Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar ao Teus pés Pai, eu quero estar, Senhor, de Te adorar, com tudo que eu sou E te render glória Aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és o exaltado Aleluia 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 Aleluia